Se nós continuarmos ouvindo o sujeito, vocês sairão vestidores. Não vai ser abertido! Não vai ser abertido! Música Pinceladas de 1958, esse foi o primeiro filme que Aaron Feldman fez. A câmera era emprestada, sem dinheiro para pagar atores, a família foi o elenco. Eu, meu irmão, minhas primas, né? Mas antes de fazer filmes, uma atividade muito cara foi para o ramo da fotografia. Foi premiado mundo afora pelos retratos que tirou, mas o cinema sempre foi a aspiração dele. Aaron entrou no cinema pela primeira vez na adolescência. O primeiro filme na vida dele embaulou aos 15 anos de idade e ficou muito apaixonado por cinema. Só quando chegou em Santo André, no final dos anos 50, ele vai se dedicar de fato ao cinema. Em três filmes, a região está em evidência. E O Casqueiro mostra a vida dos vendedores de caranguejos siri nas pistas da Via Anchieta. O desemprego no ABC é retratado no semi-documentário O Pacote. Em Mariana, Paraná e Greve, Aaron retrata a vida dos operários. Greve, 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 Greve! Todos os filmes que ele fez, de 58 até mais ou menos 60 e 64, ele usava mais a cidade, né? A partir de 64, por causa daquele momento político que aconteceu a revolução, etc. Ele começou a fazer mais filmes sociais, né? No longa O Mundo de Anônimo Júnior, de 72, Aaron Feldman transformou esse lugar, o cemitério de Camilópolis, em Santo André, num set de filmagem. Fez mais, aqui dentro ele criou uma sátira do Brasil, em pleno regime militar. Você não podia falar mal do governo, então você mostrava tudo metáforo. O longa conta a história de Anônimo Júnior. Ele foge do hospício e vai morar num túmulo e tem um amigo, Papanatas, um ratinho branco. Vivido pelo filho Cláudio Feldman, Júnior é um observador dos valores humanos e da situação do país. A cada cena, uma crítica do cineasta. Ele aparece num trecho denunciando a situação do cinema brasileiro. Os militares são retratados como enfermeiros. Além do cemitério de Camilópolis, outro ponto de Santo André, que serviu de cenário para o filme, é o Parque Jassatuba. Aaron superou todos os problemas da produção de dois anos. Só não venceu a censura. Criou uma polêmica muito grande, vários críticos e cineastas defenderam o filme, mas ele acabou não sendo, teve que ser passado clandestinamente para poder ser conhecido em cineclubes, cinemas de arte, porque a censura não deixava. Foram mais de 25 filmes rodados por Aaron Feldman. De A Febre Nossa de Cada Dia à Odisseia de um Cadáver. Algumas obras, além de premiadas internacionalmente, são discutidas em universidades americanas. Atualmente, o escape é fazer superproduções. E esse cinema aqui não atinge o pessoal, porque é branco e preto, é feitice de recurso. Olá, um homem de olhos bem abertos para o seu tempo, uma vida sem a pretensão da celebridade. Mesmo assim, ele fez história, levando para a tela dos cinemas a vida como ela é. O cineasta marginal, radical e tantos outros adjetivos tentaram definir o perfil de um homem que, antes de mais nada, era apaixonado pelo cinema. Memória e Contexto fala de Aaron Feldman. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Cláudio, prazer em recebê-lo aqui. Eu queria que você me lembrasse um pouquinho. Que bom. Que lembranças você tem de seu pai cineasta? Como é que era a sua vida ligada ao cinema ali na infância? Um molequinho. É o seguinte, eu sou nascido em Bauru, né? Na minha infância, o meu pai era fotógrafo, fotógrafo de arte. Ele foi diretor do Fotocine Clube do Bauru durante quase 10 anos, organizava salões de arte fotográfica. Então, a recordação que eu tenho em Bauru é mais de um fotógrafo de arte, né? E é claro que no último ano que a gente esteve em Bauru em 58, ele realizou o primeiro filme dele, Pinceladas, né? Que foi um filme despretensioso, usando pessoas da família, trechos de Bauru, né? Enquanto os meninos brincavam na rua, você fazia cinema, era isso? É, a gente fazia um pouquinho de cinema. Mas realmente o pai cineasta, ao pé da letra, a partir de Santo André, de 59 em diante. Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos. Você já atuava nos filmes do seu pai? Atuava nos filmes e, junto com meu irmão Sérgio, minhas primas Doris e Jane, que as minhas primas eram as heroínas do filme. Os filhos eram os heróis, né? Então, a gente não podia pagar atores, era um trabalho assim, meio um pouco recurso, né? Então, usavam os membros da família. Zé Armando, hoje, até hoje, as pessoas reclamam da dificuldade de se fazer cinema no Brasil. Como é que era, quando o Aron Feldman fazia cinema? Ah, as dificuldades eram enormes, porque era um cinema amador, né? Eu conheci o Aron em 63. Eu fui convidado para dar um curso de cinema na Associação dos Universitários de Santo André. E, nas primeiras filas, estava aquele senhor, não é? Ele sempre usava um chapéu, nunca deixava de carregar um guarda-chuva, eram as características dele. E eu achei meio estranho, destoava, assim, da plateia. Mas o Aron era um apaixonado por cinema. Quando ele viu falar em curso de cinema, ele apareceu lá. E, a partir daí, nasceu a nossa amizade. Sim. E estava numa época muito importante do cinema brasileiro. Estava a efervescência do cinema novo, né? Ele poderia, de alguma forma, ser encaixado na estética do cinema novo? Eu acho que sim. E ele, o primeiro filme que ele fez lá em Santo André, do qual eu participei, que foi o Casqueiro, era tipicamente um filme de cinema novo. Que era aquela coisa, seguindo aquele lema, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Então, com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, nós descemos para a Baixada Santista. O Cláudio ainda era um garoto, eu já era um pouco mais velho. E descemos para filmar uma situação social, que era a briga da polícia rodoviária contra os moleques que queriam vender siri. Na beira da estrada. Na beira da estrada. Então, esse documentário pode ser considerado o primeiro documentário de cinema novo feito na região do Odecente. A gente pode classificar o cinema do Aaron Feldman como um cinema do real ou um documentário? Um documentarista. Ele fez documentários e fez ficção. Fez dois tipos de filmes que ele fez. Ele fez documentários muito interessantes. Um documentário, por exemplo, que mostrou a destruição do mangue no rio. O mangue era a zona de prostituição do Rio de Janeiro. E ele filmou quando o governo decidiu arrasar com aquela região lá no Rio de Janeiro, para construir a Cidade Nova, que existe hoje lá. Na verdade, é para a construção do metrô. É, do metrô e da Cidade Nova. Ele fez um filme sobre Salvador, muito interessante. Ele fez um filme sobre Ouro Preto, também muito interessante. Então, ele gostava do documentário. Mas eu acho que ele se dava melhor na ficção. Não sei se o Cláudio concorda. Nós já vamos continuar a falar disso aí já, já. Agora a gente vai ver mais um vídeo. Melhor na ficção. Daqui a pouco a gente continua a conversa. Vamos lá. Precisa-se, auxiliar de escritório, futurista, ou não, paturista, motorista, moça menor para auxiliar de produção. Moça menor para auxiliar de produção. Não, santo Deus, será possível? Não, santo Deus, será possível? Moça menor para a produção é aqui? Aqui é a fábrica. Abre somente no horário de entrada ou saída da turma. Questão de segurança. Onde eu vou, então? Ali no outro prédio. Departamento pessoal. Com quem eu falo? Na recepção. Com cara de boy na gozada na cabeça. Obrigada. Abre somente no horário de entrada ou saída. Pelo jeito, ela já deve estar sabendo que estou procurando emprego. Já deve ter visto minha cara de fome, cansada, suja. Ao menos cara de quem procura emprego eu tenho. Será que ela... Deixa eu ver a tua carteira, por favor. Você nunca trabalhou, não é? Trabalhei sim. Eu trabalhei na roça. Eu quis dizer em fábrica. Bem, a gente aqui prefere pessoas que nunca trabalharam em fábrica. E principalmente ainda, pessoas do interior. Dá menos problemas. Quem ficar tá pensando, hein? Que a gente é empregado dele? Que a gente tá aqui pra ficar amontoando o documento? Se ele voltar, peça pra ele tirar o título. Gente relaxada com essa cambada de pião, não? E eu não vou ficar aqui decifrando o que tá escrito ou rabiscado nessa bosta. Será que ela vai fazer o mesmo com a minha carteira profissional? Mas ela tava tão novinha. Não. Ela não vai fazer isso. Será que vai me empregar? Tudo bem. Você volta outro dia para fazer a entrevista e o exame médico. Cláudio, nesse filme você falou que já são atores, não é? O pessoal da família. Vou te explicar o seguinte. Depois desse filme Casqueiro, que o Zé Armando citou, o meu pai começou a fazer filmes de ficção. E alguns documentários também. Nesses filmes de ficção, ele começou já a usar atores mesmo. Agora, os atores desse filme, onde é que ele requisitou? Aconteceu o seguinte. O meu pai resolveu fazer um filme com o apoio da prefeitura de Diadema. Que na época era petista, né? E eles ajudaram a fazer o filme, financiar, etc. E indicaram vários atores da cidade lá de Diadema que faziam teatro para poder representar os papéis do filme, né? Sim. Então, são todos atores, mesmo que já faziam teatro, todos são amadores, né? Sim. Entendeu? Agora, como é que era o processo de filmagem dele? Ele fazia storyboard, o roteiro? Como é que era? Na prática mesmo, na hora de botar a mão na massa. Então, é o seguinte, de um modo geral, eu era o roteirista do meu pai. A partir do Febre Nossa de Cada Dia, que é um filme sobre a classe média paulistana, eu me tornei escritor também, né? Além de eu trabalhar como ator e tudo, eu me tornei escritor. Então, para mim, escrever roteiros, para eu poder escrever roteiros, não tinha muita dificuldade, né? Então, eu comecei a escrever os roteiros do meu pai a partir do Febre Nossa, quase que até o último filme. Com algumas exceções, né? Esse filme que vocês acabaram de ver, que é o Mariana, Paraná e Greve, é um dos raros filmes em que eu não fiz o roteiro, certo? Sim. Então, a gente fazia um roteiro bastante detalhado para chegar na hora de filmar, você ia ter todos os detalhes. E quando chegava na hora de filmar, meu pai não respeitava nada. Ele improvisava tudo. Ele improvisava o máximo que ele podia. Entende? Deixava os atores improvisarem. Depois, ele salvava tudo na montagem. É, beleza. Agora, Zé Armando, era uma época de Vera Cruz, né? Não, era depois da Vera Cruz. Depois da Vera Cruz? A Vera Cruz já tinha parado já há muito tempo, né? Agora, como é que ele se sentia em relação ao cinema já, sei lá, mais consagrado? Sei lá, era Glauber? Eu acho que ele nunca teve essa vontade de competir com o cinema comercial, né? O Aron era fundamentalmente um amador de cinema. Sei. Fazia questão. É, fazia um cinema que podia ser chamado de cinema marginal, né? Que é um nome que ganhou durante um certo tempo. Mas ele era um amador e que participava de todas as fases, né? Ele fazia a montagem, ele acompanhava... O filme era ele, né? O produto era um produto artesanal. Ele financiava também, né? Importante. Ele mesmo financiava, né? Ele se financiava também. Então, não tinha essa pretensão de competição, né? Era uma forma dele se manifestar. Eu acho até uma teoria que o Aron é um menino dos Pampas, né? Ele nasceu no Rio Grande do Sul, teve aquela vida tranquila dos Pampas, do Rio Grande do Sul. E quando ele... Acho que a vida da cidade, a vinda dele para São Paulo, para o ABC, causou assim um conflito. O cinema era uma forma dele manifestar a sua estranheza desse mundo, que não era o mundo interior dele. Não sei se o Cláudio concorda com essa minha teoria. Nós já vamos continuar a conversa. Vamos colocar um pouquinho de música no papo e depois a gente continua. Vamos lá? É com vocês. Raíssa e Daniel. O que vocês vão tocar? Ah, a gente vai tocar Paris, que é a... Aliás, eu trouxe um CD para você. Obrigada, a gente vai mostrar. E Paris é uma das músicas desse CD que eu lancei recentemente. Tá bom, vamos lá. Na fila do toalí, afli, toalí. Doré, repim, soro, moré, invento, vi. Serra, ferro, coré, moré, fújí. O car, ro, ro, borris, gobe, zíci. O rio tá blu, mole, so blu, zo blu. O rú, jasson, blu rí, meliu, risa, si. Ura, toure, touri, coura, toulu Ubu, roulet, do suje, ura Ubu, roulet, do suje, uru Ubu, roulet, do suje, uru A fé que rege a vida da nuvi Sa perde quando o vício do habito a despir Se ajoelhar, no mili, se humilhar Se arrepender, rezar, se revelar Marron, classé, garçom, pavé, pari Pardon, urra, tatuí, o que jurou dali Jogar, jurar, jorrar, chover, sorrir Urra, perrar, chorar, morrer de rir Muito obrigada!